B.J. Samuel Ela não só quer um homem porque não te satisfaz Ela quer sair com dois e acha isso demais Demais, 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 demais Oxe, elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no, doce, doce, doce no mano de trás Oxe, elas são demais Oxe, elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no mano de trás Oxe, elas são demais Oxe, elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no mano de trás Oxe, elas são demais Oxe, elas são demais Oxe, elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no, doce, doce, doce no mano de trás Oxe, elas são demais Oxe, elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no mano de trás Oxe, elas são demais Oxe, elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no mano de trás Ela não só quer um homem porque não te satisfaz Ela quer sair com dois e acha isso demais Oxe elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no mano de trás Oxe elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no mano de trás Oxe elas são demais Oxe elas são demais Dá um beijinho no mano da frente, rebola gostoso no mano de trás